Hoje nós vamos fazer você e eu esses deliciosos mousses de limão. Você pode fazer para consumo próprio ou para vender. Essas vasilhinhas, esses copinhos tem 140 ml. Você pode colocar a tampinha e vender. Para fazer nossa deliciosa receita nós vamos usar uma lata ou caixinha de leite condensado de 395 gramas. Uma caixinha ou latinha de creme de leite de 200 gramas. Aí eu vou tampar e bater esses dois ingredientes primeiro. Após bater esses dois ingredientes eu vou colocar 100 ml de suco de limão puro e aí vou tornar a bater. Após bater eu vou colocar nesses copinhos descartáveis e já mostro. Olha eu coloquei nos copinhos descartáveis agora eu vou colocar raspas de limão. Lembrando que quando você for raspar o limão não raspe quando chegar naquela parte branca que a parte branca é que amarga. Então raspa só o verdinho. E aí estão prontos nossos mousses de limão. Se você fizer na sua casa coloque aí nos comentários como ficou. E bom apetite e tudo de bom e até a próxima.